Eu tava bem, tendendo o meu trabalho de você Que tem aquele convite pra beber Deu tudo bem rápido, todo bem do lado E eu sou o meu cabelo na corregada E se for essa cachorra, eu vou fazer o que mais faz Eu sou o meu cabelo na corregada Eu sou o meu cabelo na corregada Eu sou o meu cabelo na corregada E se for essa cachorra, eu vou fazer o que mais faz Eu sou o meu cabelo na corregada Eu sou o meu cabelo na corregada Eu sou o meu cabelo na corregada